Bem-vindos macumbeiros de plantão que ficam aguardando ansiosos cada patuazinho, cada macumbinha que a Tietchan posta aqui nesse canal. Gente, essa simpatia de hoje é sensacional. Não tem nem muito o que falar. Vocês vão gostar só pelo título da simpatia. Seguinte, tá com problema com o seu boy? Tá brigando com ele demais? Você tá sentindo que o clima tá meio esquisito? Bora fazer essa simpatia que eu tenho certeza que vai mudar. É um patuá, tá? É uma simpatia, mas é mais pra um patuazinho. O que é um patuá, gente? É um amuletim que você faz pra vibrar aquela energia, tá? É algo que você faz pra guardar com você. Então essa simpatia vocês não vão descartar, tá legal? Antes de tudo, eu peço pra que vocês se inscrevam nesse canal, que vocês estão assistindo e adorando as simpatias. Deixa o like pro vídeo subir. Compartilha pros seus amigos, pras suas amigas que querem deixar o boy doido por elas, tá? E deixa nos comentários também o tipo de simpatia que você quer ver aqui no canal. Já recebi um monte de comentários. Vocês querem simpatia pra tomar emprego, pra passar em concurso, até pra ganhar na Mega Sena. Vocês são terríveis. Mas vamos lá que hoje a gente vai deixar o boy pirado, maluco por vocês. O que que a gente vai precisar pra essa simpatia? Açúcar, tá? Um punhadinho, gente. Aqui eu acho que é um copinho de ervilha. Eu acho que aqui deve ter mais ou menos uns 350 ml. É bem pouquinho, tá vendo? Um pouquinho. Tem dois dedinhos de arroz, uma caneta e um papelzinho com o nome do boy. Essa daqui é sinistra. Como que vocês vão preparar e fazer essa simpatia, gente? Olha só. Quando você estiver sentindo que a briga tá pegando, que vocês não estão se entendendo, se você tá querendo deixar ele assim, ter sorte com ele, sabe? Nas conversas, poder ter um relacionamento calmo e tranquilo, tá? Se você não tiver ainda com o rapaz, serve pra você dar uma mexidinha nele, sabe? Uma cosquinha. Então, pra quem é casada, é ótima pra evitar briga, tá? Evitar briga, evitar conflito, deixar o marido mais mansinho. Pra quem tá namorando também, tá? E quem quer pegar aquele boy lá que tá olhando pra você, você olhando pra ele e nada desenrola, faz que a gente vai trabalhar na cabeça dele hoje. Claro que vocês vão ter que fazer com fé, com muita xé, tá? Pra ter resultado positivo, tá bom? Então vamos lá. O que vocês vão fazer? Primeiramente, vocês vão escrever num pedacinho de papel, gente. Com pauta, sem pauta, não importa. Pega um pedacinho de papel e escreve o nome do boy, tá? Os Vinícius, Marcos, Leonardo, sei lá. Ou da girl, tá, gente? Meninos, vocês que também gostam desse canal, serve pra vocês também. Então vai colocar o nomezinho do boy ou da menininha aqui. E escreveu? O que que vai fazer? Escreveu o seu nome por cima. Carol, pode ser o nome todo, pode ser o primeiro nome, pode ser o nome todo. Se tiver só o primeiro nome, se for aquela paquera do trabalho, coloca só o primeiro nome. Mentaliza nele enquanto você estiver fazendo. Então vou colocar aqui em cima do nome dele o meu nome. Assim, tá, gente? Ó, presta atenção. Tá vendo? Escreve. Ó. Coloquei nome e sobrenome em cima do nome dele, tá? Coloquei aqui abreviado e tal, só pra vocês entenderem, tá? Coloca o nome do fulaninho por cima e escreve o seu nome. Fez isso? Vai pegar aqueles dois dedinhos de arroz que a gente colocou no copinho. Vai colocar uma colher de açúcar. Ó. Vai misturar. Gente, quer ele aqui, ó, docinho. Tá? Vamos misturar. Mistura bem, tá, gente? Mistura bem, vai mentalizando o boy magia, a menininha. Mistura direitinho esse açúcar. Achou que tá pouco? Bota mais açúcar, deixa ele bem doce. Deixa ele melado. Esse é um patuá, tá, gente? Vocês não vão descartar. Vocês vão deixar perto da sua cama, no seu quarto, tá? E não vão descartar. Toda vez que você achar que ele tá docinho, você deixa lá no cantinho, aguardando o clima pesar. O clima pesou, descarta, tá? Pode descartar no lixo mesmo, tá? Descarta no lixo e faz de novo, tá? Mas vamos lá. Peguei o arroz, coloquei o açúcar. Venho com o meu nomezinho aqui, junto com o dele. E vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dobrar virado pra você, tá? Ó. Vira pra você o papel e dobra pra você. Ó. Ó. Tá vendo? Sempre que for dobrar, dobrando pra você. Ó. Dobrou. Peguei o nome, ó. A macumba. Ha, 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 ha. Enterne aí. Deixa ele aqui enter... Eita! O meu não tá querendo entrar, não, gente. Que isso? Ô, homem difícil. Vambora, tu vai enterrar. Pera aí. Vamos lá. Deixa eu enterrar aqui. Tá doido? Pronto. Ó. Gente. O meu tá fugindo. Tá tentando... Vai fugir, não. Não deixa fugir, não, tá, gente? Enterra mesmo. Ó. Pronto. Meu, hein? Tá louco? Enterrou ele aqui, ó. Deixa no quarto. Deixa na sala. Perto de vocês, tá? Toda vez que você fizer esse processo, vai mentalizando o rapaz. Vai pedindo boas energias, pedindo que ele fique docinho, calminho, tranquilo. Pedindo pra ele, se tá brigando muito, pra parar a briga. Se brigou, pra ele voltar, tá? Pra ele vir docinho pra você, pra vocês terem a oportunidade de conversar. Pega e deixa perto de você. Vamos lá. Começou a dar briga de novo? Descarta. Dentro do saquinho, lixo. Tá? O copo, utiliza de novo. Não tem dia pra fazer essa simpatia. Qualquer dia da semana. Sentiu que o bicho tá pegando? Bota o nome dele junto com o seu aqui dentro. Tá? Isso daqui é pra gente amenizar a energia de vocês. O problema que deu, o conflito. Vai amenizar. Tá? Então deixa lá. Começou a dar briga de novo? Descarta. Repete a simpatia toda de novo. E vai deixando. É um patoazinho. Se vocês quiserem colocar num vidrinho bonitinho, deixa eu mostrar. Também pode, tá? Não precisa ser exatamente num copo. Eu não tô com o vidrinho bonitinho aqui agora, não. Mas vocês podem colocar num vidrinho bonitinho, tipo assim, ó. Sabe? Sabe aqueles... Aquelas embalagenzinhas de sais que você compra em loja? Pode pegar, colocar dentro. Pra ficar um patoazinho bem bonitinho e ele não perceber que o nomezinho dele tá lá, ó. Enterrado aqui dentro. Gostaram, gente? Ó, próximo vídeo também vai ser pra lado amoroso, a simpatia. Então curte esse vídeo. Compartilha. Coloca nos comentários se você gostou. Se deu certo, tá? E é isso. Siga a gente lá também no Instagram. Vou deixar aqui. E espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês. Até a próxima simpatia. Tchau, tchau.